Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Bom pessoal, na dica de hoje vou estar compartilhando com vocês como ativar ou desativar a barra lateral do navegador Microsoft Edge Então se você ativou sem querer essa barra lateral ou quando você instalou o Microsoft Edge, ela já veio ativado por padrão Neste vídeo eu vou estar mostrando a vocês como faz para você ativar ou desativar, tá bom? Então se você curtiu a dica, deixe o joinha de vocês, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma de nossas dicas e vamos colocar na prática Abra o seu navegador Microsoft Edge Aqui como vocês podem ver, a minha barra lateral está habilitada Tá vendo aqui? Ele tem aqui a lupinha, tem diversos ícones aqui de acesso rápido Compras da Microsoft, temos aqui ferramentas, jogos, Microsoft 365 e por aí adiante, tá bom? O que a gente vai fazer aqui? Vamos vir até esses três pontinhos A parte superior aqui, perto do ícone Copilot Fechar aqui Clica aqui Configurações Barra lateral E vai estar aqui Sempre mostrar a barra lateral Aí clica aqui Aí você desativa Aí se você quiser que ative, ele mostra os ícones aqui Que vão ser habilitados, tá vendo? Aqui abaixo Habilitou Aí ele ativa a barra lateral Aí fica o critério de vocês Então está aí, pessoal Mais uma dica compartilhada com vocês Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se gostou, deixe o joinha de vocês Se inscreva no nosso canal Para ficar por dentro de todas as novidades Nos encontramos até a próxima dica E tchau, pessoal!